Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Na verdade, meus irmãos, para todos vocês que não me conhecem, eu sou o Chamo Norga de Moçambique. No vídeo de hoje, vou vos mostrar o desafio diário da vida moçambicana. Me acompanham neste canal passo a passo. Vamos nessa trajetória aqui em Moçambique. Na verdade, sempre eu gosto de vos mostrar quando eu saio de casa. Estou saindo de casa, agora vou indo diretamente para lá para vocês. Isso é meus irmãos, este é meu bairro. É assim, eu encontro desta maneira, desta natureza, desta forma que vocês estão vendo. Agora estou numa estrada principal, onde segura a viatura, tem grandes portes. É a maneira que vocês estão vendo. Estou numa estrada principal, caminhando passo a passo, a poder vos mostrar essa transitória que podemos vos mostrar no dia de hoje. Como está, irmão? Está aqui no seu trabalho, está aqui fazendo o seu dia a dia, né? Ela está vendendo aqui fogões, fogões de carvão. Esta aqui é a assadeira para poder assar carne. E está aí, ela está vendendo o seu negócio, né? Vendendo o seu negócio. Agora, vê como você está explicando passo a passo da maneira que funcionam esses fogões que eu acabei de vos mostrando aqui. Bom dia! Sim, como está? Aqui está tudo bem. Aqui estou com assadeira. Assadeira serve para... Qual é a função dessa assadeira aqui? Essa assadeira tem função de assar carne. Para tudo... Como funciona? Como funciona essa assadeira? Isso aqui funciona... Como isso começa lá? Aqui. Põe-se neste... Você põe aqui no fogão. Põe carvão. Depois daí acende carvão. Põe de acender carvão, leva à assadeira, coloca assim, leva à carne, e põe aqui na assadeira. Daí começa a assar carne. Para casa, no negócio, muito, muito nós vende para pessoas, qualquer pessoa. Outra serve, outra usa para em casa, outras para o negócio. Sim, sim. Agora, isso aqui, estou vendo, isto aqui, é para o que? Ah, isso aqui. Isso aqui é pegar fogo. Ah, isso é pegar fogo? Sim. Qual é a importância? Isso aqui é a importância, a importância é pegar fogo, para, às vezes, para apagar, sim, o lume. Pegar o lume, estira-se, pegar o lume, para o embaixo. Então, sim, essas brasas, né? Fogo. Fogo. Sim. Obrigado, tchau. Obrigado, visite mais, estamos aqui. Ok. Ok, obrigado. Ok. Mas, faltou uma coisa, você me pergunta sobre isso aqui. Isso aqui, qual é a função? Essa função é de cuar. É de cuar? Sim, cuar coco, amendoim. Ah, para o cuar. Isso aqui é de cuar. Sim, sim. Esse é de cuar. Isso aqui é de cuar. Uau. Serve para cuar qualquer coisa, né? Uau. Mesmo coco, amendoim. É? Isso aqui é função disso aqui. É. É. Isso aqui. Isto, qual é a função disso? Isso aqui é para pegar rato. Para pegar rato. É ratoeira. Ratoeira. Mesmo, para dar uma chamba, para sochar no mato. Sim. Isso aqui serve para pegar carne. Que saia, que chama-se de ratoeira. Prato, né? É. A senhora já comeu rato? E aí? Bom, eu como, eu gosto. Já comeu rato? É. Eu já comi. Anima muito. Ok. É. Aqui. Isso aqui. Sim, isso aqui é para o quê? Você dizê-lo. É banco. Isso aqui, a senhora está explicando passo a passo o objetivo deste vídeo para mostrar o dia de um moçambicano, de um africano. Então, isso aqui é para economizar, a economia, dizer que moedas. Moedas. Porque você não consegue guardar sozinho, mas aqui é banco isso. Banco. Ah, isso é confre. É confre, mas para nós, como não temos tempo de deixar dinheiro, moedas. Deixa eu mostrar um pouco da maneira que funciona. Então, vendo essa moeda? Entra aqui. Está vendo aqui? É, no confre. Ele entra aqui. Você economiza durante seis meses, um ano. Após nós aqui, você pode encher, você... Você já tem um valor. Tem um valor simbólico. Tem um valor simbólico. Mais como se vale a poupança. Poupança. Individual. É, individual. Já é segredo. Uau. Yeah. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui numa banquinha de um moçambicano que está trabalhando aqui. e vamos falar com ele e vamos ouvir como que ele está trabalhando, como que ele trabalha da estandária no seu dia após dia. Vamos? Eu sou um homem das pipocas, como eu posso dizer. Sim. Para entender isso acerca de pipoca é uma coisa muito fácil, uma coisa muito simples para entender. Sim. Isso aqui serve para, como eu posso dizer, ao caminhar, leva também tempo na estrada. Ok. Ao andar, você comprar de cinco. Ou assistir um filme. Ou assistir um filme. Isso aqui faz aquilo tempo para você não ver muito gasto de crepegue, o que é hora. Agora, eu sou Elias, essa pipoca te pertence ou você já trabalha? Não, eu já trabalhando. Ah, já trabalhando, né? Estou trabalhando, mas, epa, essas pipocas são muito boas. São saborosas. Muito saborosas. Até posso abrir a máquina para a gente? Abre lá. A gente aprovar, e tal, a ver, né? Sim, aprovando essas pipocas aí, sim. Pode meter mão para nós saborear nossas pipocas. Não, mede lá, mede. É assim, vamos comprando pipoca de dez mexicais para saborear as pipocas do nosso irmão Elias. Aqui, vamos saborear. Aí estamos para comprar a pipoca. Já. Essas pipocas... Está aqui. É muito boas. Está aí, eu estou recebendo a moeda aqui. Já. Já. Não, mas, está bom. Mas, vamos ver, eu tenho pipoca de pipoca, mas está bom. As pipocas estão animadas. Como a minha filha? É. Está no ponto. Hum. Hum. É logo para entender a seca de pipoca, é uma coisa muito sempre. Mas você deveria misturar, já não tem pipoca, né? Já não tenho o milho dele, mas... Cheguei num tempo um pouco errado, porque poderia encontrar ele a fazer mistura de pipoca, né? Mas, sim, é, mas... Bom, da próxima vez, venho mais cedo para poder ver da maneira que ele prepara as pipocas. Estão bem saborosos, bem docinhos. Muito bom. Temos... Este irmão está vendendo o seu produto. Chama-se o quê? Salsicha. Salsicha. Mas, você consegue vender um dia, toda a bandeja? Sim. Você consegue vender? Sim. Agora, você... Esse salsicha, pertence a você ou está aqui a trabalhar? Está a trabalhar. Está a trabalhar? Sim. Você estuda? Sim. Você está em inglês? Sexta. Sexta? Sim. Ok. Mas, você viveu aqui na cidade de Ximóia ou um pouco distante? Sim. No Xunguia? Sim. Na verdade, ele vive distante da cidade de Ximóia. Quer dizer, essa é de uma província para aqui, na cidade de Ximóia, à procura do emprego. Ele viveu uma distância muito longa e está aqui na busca do emprego e está trabalhando. Esse salsicha que ele está vendendo, tem seu dono, tem seu patrão, que pertence a esse produto que está vendendo. E ele sai de uma outra província para aqui. Sai de uma província muito longe. Então, vamos saborear a salsicha que ele tem. Mas, ele disse que está ajudando, mas não está mexerando bem, ele está ajudando. Não está mexerando bem. Quanto você está vendendo? Por acaso? Dez, pedaço de cinco. Dez, cinco. Dez, cinco, né? Sim. Ok. Deixa eu, quero aprovar, quero aprovar aqui. Quero aprovar. Quero aprovar um pedaço de cinco miticals. Quero vir. Pode ficar. É isso aí, vamos saborear, saboreando o que? Salsicha, né? Do nosso irmão, do nosso amigo. Hum, lá. Tá bom, tá bom. Ok, tchau. Bom trabalho. Diga tchau para os amigos aí. Diga tchau para os amigos. Tem muito tempo dele. Meus irmãos e meus amigos. Na verdade, meus irmãos, o objetivo principal deste vídeo é para vocês. Eu vou te mostrar o dia de um moçambicano. É por isso que eu vou fazer este vídeo para vocês puderem acompanhar neste canal passo a passo. Fiquem ligados para poder observar muitas coisas que vocês estão vendo. Então, fiquem atentos, bem ligados para vocês verem este cenário aqui em Moçambique, aqui na província de Manica, na cidade de Chimoio. Fiquem bem ligados, fiquem bem focalizados. E aí eu vou vos mostrando passo a passo tudinho. Não vou deixar nada para fora, tá? Se vocês quiserem ver uma outra coisa, é só vocês comentarem. Daí eu faço um outro vídeo a vos respondendo a vossa pergunta. Então, o objetivo principal é este aí que eu estou fazendo para vocês. nos mostrando passo a passo. Vamos! E aí atrás tem um amigo que está vendendo, parece, bolinhos. Ah, amigo, como é? Você está vendendo, bolinhos, tá? Sim, sim. Ele também está vendendo, bolinhos. Deixa eu provar, quando você está, você está trabalhando ou te perdendo? Eu estou trabalhando. Você está trabalhando? Sim. Você está trabalhando? Você está trabalhando onde? Maringue. Maringue? Sim. Maringue é distante da província de Manica, ela vive em uma outra província. Pessoal, Maringue é esta via direção de Gorongosa, em uma outra província que é a província de Sofala, que este jovem já saiu para vir trabalhar. Você tem quantos anos? 8. Ele tem 18 anos, mas você está estudando ou parou de estudar para vir trabalhar aqui? Sim. Você parou de estudar, não é isso? Sim. Uau! Você tem quantos irmãos? Na casa? Sim. É 7. 7 irmãos? Sim. Uau! Seus pais são vivos? Sim. São vivos? Sim. Meu Deus do céu, está tudo bem. Mas como que você faz? Você costuma sair de férias para ir ver seus pais, faz como? Como que você faz? Para... Para ir ver seus pais? Sim. Enquanto acabar, para valer aqui. Ok. Os Maringados verem papai e mamães. Tá bom. O cenário é este que vocês estão vendo. O objetivo principal é este, mostrando o dia de um moçambicano. O objetivo deste vídeo é este aí. Então vamos saborear esses bolos aqui. Vamos? Está aguentando? Sim. Mas vou comprar um bolo, vamos comendo juntos, né? Sim. 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 Vamos comendo juntos. Me dá meu troco. Ok. Estou aqui. Estou a saborear, né? Os bolos. E... Está aqui. Bem grandinho. E você não me diz que me ajudou a comer aqui? Pega isso. Vamos comendo. É, gosta de dar. Vamos comendo juntos, né? Está aqui o meu irmão atrapalhando, né? Mostrando o dia dele, se sacrificando para ajudar os seus pais, para ajudar a sua família. É isso aí, meus irmãos. Estamos já saboreando esses bolos aqui. Aham. Ué, dá não ensiná-la aí. Ok. É isso aí. Vamos. Tchau. 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 E aí Na verdade, meus irmãos e meus amigos, estou aqui vejam este produto que vende. Eh... Este papá aqui, que vocês estão vendo. Está sentado. Este é o produto que ele vende. Então vamos saber, segundo a ele, se é que este produto rende, dá vantagem a ele? ele consegue sobreviver, se ele consegue sustentar a sua família somente com este produto. Agora vamos sabendo com ele agora, vamos. Meus irmãos, meus amigos, estou aqui diretamente sentado com este papá a poder conversar, a fazer uma pequena conversa com este papá aqui. Agora, papá, eu quero saber, este produto que o papá vende te dá vantagem? Você consegue sustentar a si próprio e sustentar a sua família com este produto que está aqui? Esse produto eu não estou conseguindo melhor porque é produto muito suficiente, através de fundos, muito pouco. Mas quanto tempo que papá vende este produto aqui? Tenho seis meses eu a vender esse produto. Papá tem seis meses a vender esse produto aqui. Está na mesma, você não consegue sair aqui, quase não consegue subsair, não consegue mais comprar um outro produto em relação a esse. Sim, por causa já de... o fundo é muito suficiente. O fundo não vai chegar para comprar outro mistério. Tá bom. Esse é, meus amigos. O produto deste papá é este aqui que vocês estão vendo. Está aqui e ele está aqui sempre sentado para poder vender. Da maneira que vocês estão vendo, do momento que eu cheguei aqui e até agora, já aprendendo a sair, ainda não vem nenhuma pessoa a ver comprar aqui, nenhuma pessoa a ver comprar. Eu não sei, será que o Guia vende quantos meticais e ele sai com ele aqui, eu não sei. E os produtos que ele está vendendo não valem muito valor. Vamos perguntar a ele. Papá, e essas escovas, quando está? Está a dez meticais. Ah, a escova está a dez meticais. Isso aqui é o quê? É linha. Essa é linha? Ah, está cinco com agulha. Ah, essa linha, vocês estão vendo? A agulha está a cinco meticais. Sim, cinco meticais. E isso aqui é camfla? Camfla, está a dois meticais. Ah, isso aqui é camfla para manter um bom cheiro na roupa. Está a dois meticais. Isso aqui é lâmina. 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 Em pacote, está a cinco meticais. Ah, cada frasquinho está a cinco meticais. Sim, de lâmina. É. E aqui, a gente está a vinte meticais. Está a vinte meticais. Meus irmãos, meus amigos, da maneira que vocês estão vendo, esses produtos aqui não são produtos que alguém pode sustentar a sua família ou pode conseguir sustentar a si mesmo. Não são produtos que conseguem superar essas necessidades ou comprando uma cesta básica para a sua própria família. Porque este produto não consegue superar esta trajetória. É isso aí, meus irmãos. Como vocês estão vendo as histórias de cada um. Cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa está contando a sua história. Neste vídeo aqui. Vocês estão ouvindo passo a passo. Da maneira que esses irmãos que saem neste canal, ou neste vídeo, estão saindo neste vídeo, estão falando. Vocês estão vendo da maneira que estão falando. Cada pessoa tem a sua história. E a maioria dessas pessoas saem muito distante daqui. Saem de uma província e vêm aqui para poder vir trabalhar. O cenário é este, o negócio é este aí. O que vocês estão vendo nos vídeos. Olha, é uma história em tanto. As histórias não são idênticas e as histórias não são as mesmas. Cada pessoa tem a sua história. Isso é um grande desafio. É um grande assunto. É uma grande trajetória. É assim mesmo. A vida é um sacrifício. A vida é uma história, né? E essas roupas que vocês estão vendo e estão saindo neste vídeo, são roupas usadas. São roupas que saem dos Estados Unidos da América, Brasil, Portugal, Inglaterra, China, Japão. E muito mais. São roupas que saem distantes daqui na África. E veio aqui a ser vendidos, né? Com preço muito baixo. Essas roupas são vendidas com preço muito. A maioria de nós viemos aqui comprar essas roupas. Porque o preço é muito baixo e acessível. Nós conseguimos comprar. Essas roupas que vocês estão vendo a ser vendidas aqui. Dá para agradecer a Deus, né? E são roupas muito fortes que vocês encontram aí. São roupas muito fortes. Muitos fortes mesmo. Vocês encontram aí a ser vendidas. Os irmãos, aí que as vendem sapatos são sapatos usados que saem também do outro distante. No vídeo passado também eu vos mostrei um pouco, né? A questão destes sapatos. Eu comprei também estes sapatos aqui. E também aqui tem outros sapatos que estão sendo revendidos. E está aqui um amigo aí, um irmão. Como está? Está aqui sapatos, né? Estes sapatos são sapatos super resistentes. São sapatos que saem quase fora da África. Deve ser revendidos aqui. Com preço muito baixo, né? E nós conseguimos comprar porque o preço é baixo. Está aí, está aí, estão vendo também. Está vendendo pau. E aí são taxis mortes que estão aí. Pronto. Tudo aí. O melhor de hoje é isso aí. E aí estão vendendo roupas. Estão vendendo roupas usadas aí. Estão vendo o dia de hoje. Este aí. É isso aí, meus irmãos. E está aqui também. Esta é uma rua, né? Como é, vende-se panela, pasta. Também que vocês estão vendo. Estão trabalhando no dia de hoje. E eu decidi-vos mostrando este cenário. Ou fazendo este vídeo para mostrar para vocês, meus irmãos. Para mostrar para vocês. O dia de hoje é para mostrar somente da maneira que nós trabalhamos, da maneira que nós convivemos aqui. Da maneira que vocês revendem esses produtos. E decidi-vos mostrar isso aí. Então, fiquem bem ligados, bem atentos. Porque eu pedi-vos mostrar um pouco de tudo. Um pouco da nossa cultura africana, da maneira que nós defendemos o nosso estado do dia de hoje. Então, eu pedi-vos mostrar o dia em geral, né? Mostrando o dia em geral. É por isso que estou fazendo esta gravação para vocês. Estão nos mostrando passo a passo. Isso aí, meus irmãos e amigos, vamos ensinar essa trajetória. Vamos aí. E deixá-me entrar no outro lado, onde se vende sapatos. Onde se vende sapatos usados. E pastos também usados. Vendes também aqui, nesta rua onde estou caminhando passo a passo. Então, é isso aí que eu pedi-vos mostrar para vocês, tá? Daí eu, né? Ya, nice. Ya, já, tchau. Então, é isso aí que eu pedi-vos mostrar para vocês, a passo. Daí o irmão gostou, né? Um e outro gostam, mas não são todos que gostam, né? Isso aí no vídeo compareceram assim. É questão de hábito e costume. Então, é isso aí, desse lado. Vamos estar vendo também sapatos, já se lhe vendido. É isso aí. É isso aí, vocês estão vendo, né? As imagens. Estão trabalhando para poder se desesperar as suas famílias. Este vídeo mostra-lhes o dia de um moçambicano. O dia de um moçambicano. É por aí. O freio, diminuindo mais um pouco desta história, desta transitória. Hoje, eles estão fazendo o sapato de promoção, hein? Estão vendo o sapato de promoção. Estamos vendo aí? Estão vendo a promoção aí, sapatos, né? É isso aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos para... Aí, o meu irmão, a gente está vendendo também esses bolos, né? Olá! É isso aí. É isso. Eu decidi fazendo este vídeo para vos mostrar o passo a passo. É um mator guado espetacular. É muito trabalhoso. E eles amanhecem muito cedo para ver, armando seus produtos, para poder começar a vender. Eles amanhecem muito cedo para fazer isso aí. E aí, o meu irmão, a gente está aí, aquele menino, eles estão a muito tempo me seguindo, me acompanhando. Para isso, se está gostando, deixa eu mostrar aí o grupo. Olha aqui. Está bem. Isso aqui, o que? É filme. É filme? É. Mas está aqui, está com filme, hein? Está mostrando. É esse filme aqui. Tchau, dê tchau para os amigos aí. Tchau, tchau. É, 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 ah, ok. Aí, né? Aí tem roupa, aí vocês estão vendo. Aí estão vendendo roupa. É isso aí. É. Então, o vídeo basicamente é este para vos mostrar. Vou vos mostrar o dia de um moçambicano. Então, é por aí. Eles estão vendo o dia de um moçambicano. Né? Estão vendo. O dia de um moçambicano. É isso aí. Vamos que vamos. E aquele menino não quer me deixar, não. Está me seguindo até agora. Aquele menino está me seguindo até agora. Isso é espetacular. Parece que o menino do show. Gostou de poder aparecer no vídeo. Gostou de poder aparecer nos filmes. Gostou de poder aparecer no vídeo. Estamos indo, vamos trabalhar. Vamos caminhando junto aí, para vermos esse cenário, essa transitória aí. Esse cenário, essa transitória. Só que a câmera traseira não tinha a sair bem através do esfoque do sol. Através do esfoque do sol, a câmera não tinha a sair com uma boa qualidade. Essa cama, essa câmera traseira, né? Vocês também, vocês tiram o postão aqui embaixo. A câmera postão revendendo. Então, é por isso que estou a tirar mais com a câmera frontal. Porque é que está ajudando mais. É que está tirando uma boa imagem, uma boa qualidade, através do sol. É porque estou tirando mais de frente, conversando com vocês, assim, frente a frente. E vocês já podem acompanhar tudo, passo a passo, da maneira que vocês estão vendo, né? Esse menino aqui está me seguindo muito, isso. Deixa eu dar um cinco aí. Dá uma moeda a ele. Tchau. Está me seguindo muito aí. Deu uma moeda a ele, para ver comprar os bolinhos, né? É isso aí, o vídeo 2, é assim mesmo, né? Mostrando para vocês, o dia 1, de um samitano. Então, essas mamãs, na verdade, vocês estão vendo, estão sentados, estão revendendo as roupas. Também tem outras mamãs, ou outras mamãs, que estão vendo aqui, vir e comprar o quê? As mesmas roupas, né? As são roupas muito resistentes, muito fortes. É isso aí. É isso aí mesmo, né? É isso aí. Vamos, e vamos. Deixa eu parar. Aqui, né? Aqui, estou a comprar aqui, né? Só que essa mamãe, não sei o que? Só um pedido bolachinho, então. Está dando o chá, vendendo o seu produto aí. Está vendendo o bolinho, está fritando aí. E aqui é o caminho, é o caminho principal, para sacar. E lá também estão revendendo os seus produtos. Esse aqui é o caminho que eu passei. E aqui, deixa eu comprar os bolinhos. Os bolinhos aqui, hein? Deixa eu te comparar aqui. E aí, deixa eu pegar o cara, não sei o porquê. Nada. Nada? Nada, nada. Não sei lá? Não sei lá na América. Não sei lá na América, não sei lá na América. Então, eu vou mostrar a minha cara para você. É isso aí. Para mostrar o pelo grandejo. É isso aí, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Não, está bom. Está animando. Estão servidos todos vocês. Estão servidos todos vocês. Estão servidos todos vocês. Estão servidos todos vocês. Meu irmão e meu amigo, se você gostou deste vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar este vídeo para mais pessoas. Tchau